Sejam bem-vindos a mais um programa Tech Talks, hoje com o nosso convidado especial, doutor Elvis Klauck, um advogado, presidente da Comissão Brasil-China no Mato Grosso. É uma grande honra tê-lo aqui, doutor Elvis, e também dois colegas advogados, dois debatedores, professor Vitor Gabriel Rodrigues, livre docente da USP, e doutor Carlos Chagas, também doutor pela USP. Então, para começar esse debate hoje, doutor Elvis, vou passar a palavra primeiramente para o professor Vitor e depois para o doutor Carlos Chagas. Doutor Elvis, prazer. Eu queria saber como que é a regulação da mineração no Brasil, qual a sua opinião e, principalmente, o estado do Mato Grosso, um estado tão rico, quanto que nós, brasileiros, temos de uma mineração segura para o meio ambiente e para os povos indígenas. Um pouquinho disso que é o que me preocupa. Primeiramente, quero cumprimentar aqui o doutor Thomas, professor Vitor, doutor Carlos, obrigado aí pela oportunidade. Bom, não é uma pergunta fácil, mas a mineração no Brasil, também, principalmente nos estados da Amazônia Legal, ela existe as regulações, mas também existe as falhas de fiscalização, as questões envolvendo a cultura do nosso país, e é uma atividade muito importante economicamente, é uma atividade, inclusive, que está no âmago da criação do nosso país, então, é uma atividade que merece maior atenção, sobretudo, a atividade da pequena mineração e da média mineração. Porque a grande mineração no Brasil, ela já tem todas as atenções e cuidados, assim, das próprias empresas, que são grandes e múltiplas, mas a pequena mineração, o pequeno garimpeiro, é que precisa, sim, desse olhar especial da questão regulatória, da questão da legislação e, sobretudo, da questão de um olhar mais humanizado. Porque é uma atividade, professor Vitor, que ela está intimamente ligada ao meio ambiente, ao desenvolvimento humano e às questões econômicas. Então, é uma atividade extremamente importante e multidisciplinar, que precisa, sim, ter um carinho especial pelas autoridades brasileiras. Muito bom, doutor Elvis. Agora, já que a gente fala de Mato Grosso, vou passar a palavra para o doutor Carlos Chagas para fazer, realmente, essa pergunta do agronegócio, doutor Elvis. Doutor Elvis, eu quero lhe perguntar, nós sabemos, e é notório, que o seu estado é um estado consagrado no Brasil pela pujança no agronegócio. E também sabemos que o atual governo federal tem feito grandes intervenções e investimentos, sobretudo por meio do Ministério da Infraestrutura, justamente na infraestrutura no seu estado, ferrovias, etc. Qual o impacto, na sua avaliação, que esses investimentos vão ter justamente nessa área, que é o carro-chefe do seu estado? Doutor Carlos, professor Carlos, excelente pergunta. É o que, de fato, falta para o agronegócio do estado de Mato Grosso e do Brasil, que é a infraestrutura. Lá no Mato Grosso, a gente costuma dizer que, da porteira para dentro, as fazendas são extremamente tecnológicas, tecnológicas de ponta mesmo, que competem com o mundo inteiro. E, da porteira para fora, é onde entra a figura do estado brasileiro com infraestrutura, que falha. Nós temos o nosso transporte modal principal, é o rodoviário, e a gente sabe como são as estradas brasileiras para escoar o que é produzido no estado do Mato Grosso. Então, quando o governo fala que vai investir em infraestrutura, seja no modal ferroviário, no modal rodoviário e até fluvial, é fundamental. Eu tenho certeza que, com investimento em infraestrutura, que é precário, né? A gente é muito precário. Então, é um mercado de oportunidades gigantescas no segmento de infraestrutura, no estado de Mato Grosso. O salto de produção, eu acredito que chega mais... Assim, nós, com muito pouco tempo, com infraestrutura eficiente, a gente vai se tornar cada vez mais o número um do mundo em produção do agronegócio. Pessoal, quero agradecer por mais um programa Tech Talks. E fique atento nas nossas redes sociais, juntamente com os nossos debatedores, professor Vitor Gabriel e também doutor Carlinhos Chagas. E muito obrigado, doutor Elvis, pela sua presença aqui no nosso programa. Eu que agradeço. E agradeço aos debatedores aqui. É uma honra. Grande abraço a todos.